E sempre você humilde vai querer Se tu quiser pode encolar, eu choro e corra E lá do esporte, salva-se, fora da vitória Daqui o dia pelo mundo, eu salte aos pais, eu E sou na terra, tio, a sol e sal Eu sou a vida, choquei do leão Meu lá de cima, meu lá de cima ilumina O jogo da vida, o ei Podendo fazer Você é jovem, tradição Eu vou jogar na turma ali Do comandante a ninguém, tá ligado DJ preparado, ei